Bom dia, crianças! Olha a Tia Claudinha aqui, mais uma vez, com vocês. E sabe o que eu sinto? Alegria! Alegria por estar aqui. Mais uma manhã com vocês. Vamos ver o que esse dia traz pra gente? Vamos ver, descobrir tudo o que nós vamos ter que aprender? Pra aula de hoje, nós vamos precisar do material impresso, lápis de escrever e giz de cera. Tá tudo aí? Pertinho de você? Então, agora é aquele momento, já que tá tudo pertinho de você, alguém organizou isso aí, não te ajudou a organizar tudo isso? Então, é hora de dizer muito obrigada, se for princesa. E se for príncipe, muito obrigado! É hora de agradecer aquela pessoa grande que tá aí pertinho de você, te ajudando e te auxiliando em tudo. Vocês já fizeram as tarefinhas? Registraram o sítio? E o percurso com a sua família? Fizeram? Vocês lembram aonde foi a saída e a chegada? Muito bem! A tia Marielle na aula de ontem, nossa, foi muito legal a aula, hein? Ela pediu pra vocês fazerem um percurso pra se preparar pra aula de hoje. Ah, que bom! Muito obrigada, professora Marielle! Vamos agora abrir o material impresso na página 52. Páginas 52. Páginas 52. O número 5 e o número 2. Agora é aquele momento de vocês ativarem o dedinho mágico, colocar o dedinho lá embaixo no número da página, naquela gotinha verde, e mostrar pra mamãe. Olha aqui o número 5 e o número 2. Páginas 52. Agora é hora também de vocês pedirem ajuda pra colocar a data. A data que vocês estão fazendo a atividade. Sem esquecer que toda atividade precisa de nome. E nome é com jeitinho de criança. É com letra de criança. Tá combinado? Abriram o material na página 52? Todo mundo conseguiu? É essa página que vocês têm aí? Olha só. O que vocês estão vendo nessa página? O que vocês estão vendo nessa primeira imagem? Muito bem. É o sítio do seu Lobato. E nessa outra? Alguém sabe o que é? Olha aí pro seu material. Agora é aquela hora, ó. Prestar muita atenção no que vocês estão vendo. Muita atenção na página 52. Vocês observaram que aqui é a casa do seu Lobato. E tem uma palavrinha aqui, ó. Aqui está escrito saída. Por que que é saída? E aqui, nessa imagem, vocês descobriram que lugar é esse? Isso! É uma horta. E olha só, tem uma palavrinha escrita aqui, ó. Chegada. E o que é uma horta? Alguém sabe me dizer? Saída. Saída, chegada. Saída do sítio, chegada na horta. A horta, isso mesmo, é um lugar onde se planta verduras e legumes. Muito bem! Vocês já viram uma horta de perto? Agora que nós já identificamos os lugares, muita atenção. Assim como vocês fizeram o percurso, vários percursos aí na casa de vocês, não fizeram? A turma do Luan também fez um passeio até a horta. Ah, então agora eu descobri. Por que é que eles saíram da casa do seu lobato e chegaram na horta? Saída, chegada. Ah, agora eu entendi. Porque a turma do Luan fez esse caminho, fez esse percurso. Saída. Quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar? Saída. Três vezes, muito bem. Mas quantas letrinhas tem nessa palavra? Conta comigo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco letrinhas tem na palavra saída. E olha só, pessoal, ela começa com a letra S. Olha a letrinha S aqui. E com que letra ela termina? Com a letra A. Ah, muito bem. Então, a palavrinha que estava escrito lá no sítio era saída. E nós já estudamos a palavrinha saída. Vamos ver o que... Olha, apareceu a outra palavrinha aqui também. Chegada. Eu abro a minha boquinha três vezes, tá certo? Foi isso que você abriu também aí na sua casa? Ah, e agora vamos contar quantas letrinhas tem essa palavra? Conta comigo. Amigo, eu adoro usar o meu dedinho mágico, ó. É o dedinho indicador que a tia Marielle ensinou pra vocês ontem. Olha que legal. Ativei, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete letrinhas. Nossa, tem mais letrinhas do que a palavra saída, não é mesmo? Hum, muito legal. E a primeira letrinha é a letra C. C da tia Cláudia. E olha só que interessante. As duas palavrinhas terminam com a mesma letrinha. Que letrinha é essa? Isso, muito bem. Vocês estão de parabéns. É a letra A. O passeio até a horta. Vamos lá? Agora vamos fazer com que o dedo indicador, aquele dedinho que a tia Claudinha ativa, o caminho que vocês acham que eles fizeram até a horta. Qual o caminho vocês acham que eles fizeram? Vocês acham que eles fizeram um caminho reto? Assim? Um caminho cheio de curvas? Um zigue-zague? Qual será o caminho que eles fizeram? Vai pensando aí, porque é uma decisão que você vai ter que tomar sozinho. Presta atenção. E o que será que o Luan viu nesse caminho? Hum... Vamos ver o que será que ele viu. Será que tinha árvores? Será que tinha animais nesse caminho? Será que eles encontraram animais? E quais será que são esses animais? Será que essas árvores eram árvores frutíferas? não sei, mas dá para a gente imaginar, hein? Dá para imaginar. Vamos fechar o nosso olhinho, imaginar como foi esse caminho. Será que todos foram juntos ou alguém ficou para trás? Nossa! Olha só a pergunta, hein? Será que todos foram juntos ou alguém ficou para trás? Ah, não. Mas agora é aquela hora. Vocês podem sair da sala? Vocês podem fazer o passeio sem fazer os combinados? Hum... Aí na sua casa, você tem os combinados com a sua família? É? Pois a gente não pode sair para passear sem fazer um combinado com a nossa turma, não é? E nos combinados, hein? Será que pode ficar um lá para trás, outro correndo lá na frente? Será que pode? Conta aí para o adulto que está com você. Não, né? Outra coisa, o que mais pode ter nesses combinados? Se você estivesse na sua sala, é um jeito de combinar. Você estando na sua casa, tem outro jeito de combinar. Você vai combinar com o adulto que vai te levar para passear, certo? Mas sempre precisamos fazer os combinados. É muito importante. Estabelecer regras. Então agora, vamos ajudar a turma do Luan a chegar na horta? Vamos! Pegue aí o seu giz de cera, da cor que você preferir. E faça o traçado, como a Tia Claudinha falou. Pode ser um traçado reto, pode ser cheio de curva. É o seu traçado. Você decide. O importante é que ele respeite a saída. Esse é um combinado. Vamos sair juntos, não é? Então, a saída para chegarem juntos na chegada, que é a horta. E aí? Posso ir para a página 53? A página 53 é o número 5 e o número 3. Vocês precisam fazer a mesma coisa que na página 52. Pedir a ajuda do adulto, colocar a data, depois de colocar a data, escrever seu nome com letrinha de criança. E olha, o número da página, mostra aí para a mamãe qual é. Número 50 e 3. 5 e 3. Nossa! Essa é a página 53? Viraram a página? Ahn... Tem alguma coisa diferente? Olhem bem. As palavras, chegada e saída. Onde estão? Gente, elas mudaram de lugar. Sim, elas mudaram de lugar. Porque agora, a turma do Luan fará o caminho de volta. Eles vieram, agora eles vão voltar para a casa do seu Lobato. Portanto, agora, aqui é a saída. Eles vão sair da horta. E vão para a casa do seu Lobato, que é a chegada. Então, vamos passar o dedo indicador fazendo o caminho. Ah, eu também quero fazer um caminho. Posso fazer um caminho? Eu vou fazer, ativar o meu dedinho e vou fazer um caminho. Mas vocês vão fazer o de vocês. Não faz igual o meu, não. Vou lá. Tchã, tchã. O meu caminho é assim. E o de vocês? Qual é o caminho de vocês? Gente! Não se esqueça que agora é saída. Eu fiz certo? Não, a saída é daqui. Muito bem. Vocês repararam? Que eu quebrei o combinado. Eu estava saindo do outro lado. Não pode. Saída é da... Ah, então agora eu vou fazer o mesmo caminho. Cheguei? Que legal! Agora com o giz de cera da sua cor preferida, você vai fazer o seu caminho. Será que a turma do Luan fez o mesmo caminho de ida e volta, hein? Eles fizeram, né? Tá bem parecido, não tá? Tá idêntico! Bom, agora nós já terminamos a página 52 e a página 53. Nós terminamos a nossa atividade. Que tal aumentar os nossos conhecimentos? Vamos observar alguns tipos de hortas. Que legal! Que bacana, né? Vocês conhecem um lugar assim? Temos hortas grandes que são plantadas em grandes espaços. Olha como são verdinhas e plantadas no chão, na terra. Olhando de pertinho, olha só como elas são verdinhas e lindas. Essa foto aqui, ó, foi tirada de cima. Observa, os canteiros. Olha que lindos canteiros. E quanta verdura nessas imagens. Mas nem todo mundo tem um espaço grandão de terra para poder fazer uma horta, não é? Em nossa casa, também podemos fazer uma horta. Se não tem quintal com terra, vocês podem plantar em vasos como essa. Olha só, a tia Claudinha também tem uma horta. A tia Claudinha tem um vasinho plantado hortelã. Outro vasinho plantado cebolinha, salsa. A tia Claudinha gosta muito da pequena horta que ela tem. Plantada em vaso, igual a esse aqui, ó. E se o quintal for muito pequeno? Você pode ter horta mesmo assim. Crianças, observem o que é isso aqui, olha. Essa horta foi feita em um cano. Que bacana, né? E são vários tipos de verduras. Olha só. Hum, esse assunto está me dando uma fome. Olha aqui. Estão nos caixotes. E olha, o caixote está na parede, está fixado na parede. Que legal. Gostei muito dessas hortas. Uma horta, nós podemos encontrar vários tipos de alimentos, certo? Vamos conhecer alguns. Cenoura. Cenoura. Quantas vezes eu abro a boquinha para falar? Cenoura. Cenoura. Três vezes. Mas quantas letrinhas tem a palavra cenoura? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem sete letrinhas. A primeira letrinha é a letra C. C do cavalo, C da tia Cláudia. E a última letrinha é a letrinha A. Olha que bacana. Cenoura nós podemos encontrar na horta. Será que tem mais algum legumes aqui? Que legume é esse? Vocês conhecem? Eu adoro. Pois é. Adoro uma saladinha disso aí. Pepino. Quantas vezes eu abro a boquinha para falar? Pepi. Muito bem. Mas qual é a primeira letrinha da palavra pepino? É a letra P. A letra P. P do papai. P do padrinho. E termina com a letra O. Mas vamos contar. Quantas letras tem na palavra pepino? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis letrinhas. Será que tem outro legume? Gente, eu estou ficando com fome. Ah, vamos ver se vocês conhecem que legume é esse. Hã? Vamos ver agora quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar. Be-te-ra-ba. Quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar? Muito bem. Muito bem. Vocês estão muito bem. E qual é a primeira letrinha? Letra B. Letra B. E termina com a letra A. Agora nós vamos contar. Ver quantas letras tem a palavra beterraba. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nossa, que palavra grande, né? Tem um grande número de letrinhas. E esse daí, hein? Quem sabe o que é? Acertaram de primeira? Espera aí. Pois é. E quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar? Repolho. E começa com qual letra? Letra R. Muito bem. E termina com a letra? Hum, muito bem. Termina com a letra O. Agora vamos contar. Quantas letrinhas tem a palavra repolho? Conta comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete letras. Todo mundo conhece? Quantas vezes eu abro a boquinha para falar? Tomate. Todo mundo acertou que era tomate? Muito bem. Qual é a primeira letrinha? É o T de tia, né? E qual é a última? Letra E. Muito bem. E quantas letrinhas tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nossa, quanta informação, hein? Quantas coisas a gente precisa aprender. E precisa ser tudo bem devagarzinho, tá bom? Sem pressa. É uma verdura? É uma verdura? É. E que verdura é essa? Alface! Alface! E quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar? Muito bem. E quantas letrinhas tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis letrinhas. Muito bem. Seis letrinhas. A primeira letrinha é a letra? Letra A. Muito bem. E a última letrinha? Exatamente. Letra E. E vocês aí em casa? Comem esses tipos de alimento? Esses alimentos são muito saudáveis e importantes para o seu crescimento. Pois eles contêm muitas vitaminas. E nós estamos em tempo de pandemia, hein, crianças? Nós temos que experimentar todas as vitaminas que a mamãe nos oferecer. Sem essa de dizer que não gosta, sem experimentar. Você tem algum amigo que diz que não gosta, mas nem experimentou? Eu tenho. Eu tenho. Amigos que dizem não gosto, sem nem experimentar. Vê se pode. Quando experimentam, gostam tanto e comem tudo. Vocês têm um amigo assim? No passeio da turma do Luan, a horta, eles, a pedido do seu Lobato, ajudaram a colher alguns desses alimentos que vamos aqui, que vimos aqui para fazer uma deliciosa refeição. Vamos observar o que cada um colheu e a quantidade? Tia Claudinho vai ter que mudar de lugar. Vamos lá. O Luan colheu três cenouras. Muito bem. Será que vai aparecer o número três aqui? Lua. Esse é o Luan. Todo mundo lembra dele? Essas são as cenouras. Todo mundo concorda? E esse aqui é o número? Três. Essa mocinha é a Maria. A Maria, ela colheu dois pepinos. Um, dois. Olha o número dois. Esse aqui é o Felipe. Felipe. Vamos ver o que ele colheu? Quatro beterrabas. Vamos contar comigo? Uma, duas, três, quatro beterrabas. Como será o número quatro? Vamos lá? Essa aqui é a Tereza. O que será que a Tereza colheu? Ela colheu um repolho. Um. Essa aqui é a Vitória. O que a Vitória colheu? Cinco tomates. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Apareceu aqui. E o Edgar? O Edgar colheu duas alfaces. Uma, duas. E olha o número dois. Nossa! Quanto legumes essa turminha colheu, hein, crianças? Como ficou lindo, hein? Vocês podem parar quantas vezes precisar o vídeo quando vocês estiverem fazendo essa atividade e contar para a mamãe a quantidade de legumes e verduras. O tomate é fruta também, sabia? Ele é uma fruta, mas aqui no Brasil todo mundo come como se fosse legumes, mas é uma fruta. Agora que vimos a quantidade que cada um colheu, vamos juntar tudo para ver quantos no total. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois. Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. E como é o número dezessete, hein? Cabecinha para pensar, hein, gente? Como é o número dezessete? Quem lembra? Sem a tia Claudinha mostrar. Dezessete. Olha só, o número um e o número sete. Quem colheu mais? A Vitória. Vitória. Ela colheu um, dois, três, opa, quatro, cinco tomates. E quem colheu menos? Quem colheu menos foi a Tereza, um repolho. Olha o número um. Alguém colheu igual? Muito bem. A Maria colheu dois pepinos. E o Edgar, dois alfaces. Olha só. Dois e dois são iguais. Muito bem. Assim que fizeram a colheita, eles voltaram para a casa do sítio e o seu Lobato preparou uma deliciosa refeição com esses alimentos. Todas as vezes que a mamãe estiver na cozinha e ela for usar algum legume, pede para ela mostrar para vocês. Ou a vovó. A comida da mamãe e da vovó é tão gostosa, né? Então, ela costuma colocar esses alimentos para deixar tudo com muita vitamina e muito sabor. Pede para ela mostrar para vocês os legumes, as verduras que você tem aí, tá bom? E agora é aquele momento muito especial. Que eu tenho certeza que deixa todos vocês muito, muito, muito contente. O recadinho da sua professora. E a nossa aula chegou ao fim. A tia Claudinha espera que vocês tenham gostado. E vocês vão combinar algo comigo. Ninguém vai dizer que não gosta sem experimentar. Todo mundo vai comer um pouquinho. Igual é quando a gente está lá na escola. Quando a gente vê o nosso amigo comendo, a gente não come também? A gente não experimenta. E a tia não diz sempre para vocês? Experimenta! Mesmo vocês experimentando e comendo um pouquinho, a vitamina vai deixar vocês fortes. E é isso que a gente precisa em tempos de pandemia. Um beijo. Fiquem com Deus. Olá! Como vocês estão? Eu espero que estejam todos muito bem, tá? Eu sou a professora Josiane, do CMEA Vidala, da Recreação C. Estou aqui para deixar um recadinho para os meus alunos. A tia Josi está com muita, muita saudades. Mas logo, logo, quando tudo isso passar e a gente se encontrar na nossa sala de aula, então nós vamos poder matar toda essa saudade, não é? Enquanto isso não passa, a tia Josi pede para vocês prestarem muita atenção nas aulas, tá bom? E fazer as atividades que as professoras Caleandra, a professora Claudinha e a professora Marielle estão propondo, hein? Não esquece de fazer nada daquelas brincadeiras que elas também estão pedindo, tá bom? Vai ser muito bom para vocês. Agora, enquanto isso também, eu quero deixar um recadinho para todos os papais e mamães da minha turma. Ó, vocês estão de parabéns! Muito lindo! A participação de vocês, eu estou muito, muito agradecida. continuem assim, tá bom? E logo, logo, nós vamos poder estar com as nossas crianças na sala de aula, tudo tranquilo, tá bom? E então, a gente está só esperando que tudo isso termine e termine bem para todos, tá bom? Eu quero deixar um beijo para vocês, meus alunos. A tia Josi ama vocês. Um beijo! Tchau! Olá, pessoal! Eu sou a tia Daniela, do Cinei Tenente Fóssil. Eu estou aqui por dois motivos. O primeiro é agradecer a participação dos pais, mesmo com muitos afazeres, eles estão tornando essa parceria possível. O segundo motivo é mandar um grande beijo para as crianças da Recreação Bem. Eu estou morrendo de saudade. Até breve!